E aí gente, tudo certinho? Júlia por aqui, mais um vídeo de Ark Survival Evolved aqui no servidor com mods E junto comigo tá a Dona Helga A Helga e a Frida E aí Wolfen, tudo certinho? Tranquilo meu querido Então, estamos aqui porque hoje foi atualizado o Ark Hoje saiu mais update e ele trouxe dois novos dinossauros Você pode chamar de dinossauro né? Ah, vamos chamar de dinossauro Já que nós estamos jogando o jogo de dinossauro, é dinossauro Então tem um besouro comedor de cocô que veio pro jogo E a gente veio atrás dele A gente achou alguns aqui na frente que a gente vai tentar domesticar A gente já teve antes aqui com o Wolfen Ele derrubou um besouro sem querer né? Quem tá vendo no canal dele eu acho que vai ter visto Não sei se vai começar um vídeo novo ou não Tu vai me mostrar aquela parte da escruzice que tu fez Eu vou mostrar porque né? Porque né? É, né? Sabe como é que é né? Então, seu Wolfen fez uma escruzada Não, mentira, a gente não sabia O problema é o seguinte, gente Quando vem esses updates a gente não sabe o que fazer E não tem como domesticar o bicho A gente descobriu que é realmente dando cocôzinho Ele é parente do escru É, ele come fezes, cara Então ele come fezes Vamos tentar matar aquela aranha sem matar os besouro Será que nós conseguimos? Cara Opa, tá vendo o escorpião Tá vendo o escorpião Tá Batei Eu acho que se eu atacar aqui a aranha Eu posso tentar lurar ela pra cá Eu só não quero atacar o besouro É que se eu descer aqui Vamos fazer o seguinte Wolfen Desce um pouquinho do teu raptor Eita, peraí que ele é muito rápido, cara Esse bicho ele é muito estranho Desce um pouquinho aqui que a aranha vai te ver E eu mato ela, vem pra cá Peraí, dá aquele passivo no bicho O escorpião já tá vindo Eu tô com medo de morder mais pra frente Aguenta aí, aguenta aí Vou dar um tirinho na bunda da aranha Ótimo Ótimo, pronto Escorpião Caraca, Júnior 110 ondas besouras, velho Tá E o outro? 30 E... Peraí Deixa eu sair daqui Deixa eu dar um T como passivo Pronto Pronto O escorpião caiu Tá Então é o seguinte Eu... Como eu sou gentil Eu vou deixar tu domesticar o mais forte, tá? Ótimo, como você é fofo, cara Vai lá Eu vou no 30 e tu vai no 110 O problema é o seguinte Eu acho Eu já trouxe bastante fezes Tá Excrementos Excrementos de fiômia Só que não aparece Aparece E... Opa Ela... Não! Sai pra lá! Sai pra lá! Ela me atacou! Eu fui te alimentar Esse daí é um bicho que morde a mão Que lhe alimenta Não dá pra chegar muito perto dele Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta, bobinho Você tá achando que você é o... Bobinho, conheço essa caverna Caraca, velho Tá bem punk, peraí Pronto Atalii ele Peraí Não dá pra chegar muito perto Nossa, cara Doma rápido, hein Doma? Doma rápido Pronto Pronto Oh, duas Dois cocôzinhos e vai O meu aqui Ele vai demorar um pouquinho mais Porque, né Dois cocôzinhos Eu acho que vai Caraca, cara Bom, a gente tá usando aqui Medium Excrementos É de fiômia Que é o mais fácil de conseguir Mas não come tão rápido assim Não comeu o segundo ainda A minha também não Só cuida pra que ele Teu escorpião não levantar, né Não, relaxa Ele tá cheio de torpor aí Tá de boas Ó, fiz o beetle me ver Beleza Vamos fazer ele cansar Dá mais uma voltinha aqui Esperta Esse lugar aqui pra tu mexe com a bicha É muito bom A gente dá a volta E faz bobinho neles Vai daqui E por que Vou passar aqui pra não atrapalhar o teu Ah, ele tá vindo Não, tu não pode vir Será que ele vai me desmaiar Se eu vier pra cá? Cara, o meu tá correndo de mim Volta aqui, bichinho Vou pular pra cima dele Vamo, vamo, vamo Ele não tá com fome Não, não Sai pra lá Cara, o meu tá subindo bugadão Na pedra aqui, cara Cara, tu tem sorte pra bugar Bicho, hein Eu tenho, mano Na boa Que deu o meu O meu foi aí, cara Ele não tá com fome ainda Eles tão quase saindo da caverna Tá, peraí Vamo fazer o seguinte Vamo matar esse escorpião aqui, tá Pra gente poder caminhar Livremente Livremente Livre, leve, solto Cara, ele já foi pra metade do time Quatro fezes aqui O meu sobe Tá, o meu tá bugado lá em cima Não aparece a opção de alimentar De novo Beleza, depois da segunda ele fica rapidinho, Junior Já comeu aqui, agora vai a última Ah, claro, né Junior Eu tenho que botar mais cocôzinho lá Se eu colocar mais cocôzinho Aí ajuda, escuro Aí fununcia, viu Pronto Bom, eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer Mas Mirelli Ah, pô Be, play, juice Ah, não, cara Tu ia colocar? O meu vou colocar a versão brasileira Besouro Suco É Neutro Passivo Caso vocês não estejam entendendo as referências Vocês não tiveram uma boa infância Eu sinto muito Besouro suco, besouro suco Só não pode ter um terceiro Senão dá ruim É, não, duas vezes só Duas vezes, tá Ah, dá pra chamar Cara, que massa E será que nós achamos mais aqui embaixo? Vamos tentar, vamos tentar Ah, tem morcego Deixa eu dar uma coisinha Deixa eu dar uma coisinha que eu sempre quis fazer Que eu nunca fiz Eita É, digamos que a arma não foi muito eficiente Você ainda não tem as perícias, não tem as skills Não tem, não tem as manhas Tem uma aranha aqui do lado Oi, aranha, 110 Ô, besouro suco tá matando aranha? Besouro suco tá acompanhando a gente Meu birojuice Ah, aqui, ó Pronto, matei aranha Me dá um U aí, cara Fica aí, fica aí, fica aí, birojuice Ô, júnior Passa aqui do lado da casca do besouro Pra você ver como reflete bem, cara Olha que maneiro Ele reflete a cor que você tá, cara Cara, nós temos que ver isso aqui lá na rua Como se fosse o fício da caverna Nós temos que ver isso aqui lá na rua Isso aqui vai ser muito bonito, cara Pronto, ó Na fuça No meio do focinho do bicho Pra largar a mão Pô, nós temos uma pé aqui, hein Cara, isso aqui não se faz Aqui é assim, mano É tryhard, cara Aqui Deixa eu ver uma coisinha Deixa eu abrir meu inventário Se tem alguma outra arma Não, só cocô Só trouxe 500 cocô, velho Achei que fosse comer um monte Ô, tem mais um besouro aqui Tem mais um besouro Beleza Level 20 Pega pra você Vai juntando até chegar no nível 110, cara Não, nós vamos acumular Nós vamos acumular Mas uma coisa que eu tô percebendo Eles não têm o sexo ainda Tá, veio comida Eita, sarcão Tá morto? Agora tá Agora foi Agora tá Tá morto? Agora tá Deixa eu botar mais um cocôzinho aqui Não, ela não tá com fome ainda Nossa, pra ele comer Entre o primeiro e o segundo Demora, hein Caraca Será que ele coleta cocô? Então, pelo que eu tava vendo aqui Não é certeza, tá, pessoal? Parece que ele farma cocô Ele recolhe os que tem na base E transforma em óleo Ô, matei Matei Rapaz Sniper, velho Mini sniper Olha lá, outro Que isso? Ô, cara, eu vou começar a usar Mas isso Se colocar uma faca na frente Desse sniper aí E atirar Você mata dois bichos Com uma bola só Pronto Beleza Mirelle Diga o nome Lídia Pra quem também não entendeu Assista a Birojuice Sim Ah Ou como é conhecido no Brasil Os fantasmas se divertem Os fantasmas se divertem Cara Eu tô feliz Pelo Pela possibilidade De existir um dois Velho Ô, cara Muito legal Muito legal Foi muito divertido Velho Foi Vamos Ô, quer pegar o artefato aqui? Eu vou, cara Aproveitar que eu já Já que nós estamos aqui Eu já peguei Eu já peguei Tô fazendo nada Deixa ele pegar o meu artefato Pronto Tinha um escorpião Tinha um escorpião Ô, tem mais um Peraí Ô, 120, cara Boa 120 Aí é light 120 Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Cara, esse cara não tem uma cor diferente, velho Então, eu percebi Os bichos estão bem maneiros, cara Eu tô louco Com isso aqui na rua Eu quero que nós vamos levar esses bichos pra casa Ó, sem falar que existe um lobo de fogo Existe um rex de fogo Existe um alfa rápido no caminho daqui até a nossa casa, tá? Isso é detalhe É, o negócio O negócio tá meio punk daqui pra lá Isso é detalhe Isso é detalhe O esquema é eu voltar em casa rapidão Pegar o kettle Ah, é verdade Botar o bicho tudo pra cima do kettle Verdade Porque finalmente chocou o meu ovinho de kettle, cara Aí é bom Aleluia A cor da barriga dele é diferente É Ele não liberou ainda Ah, tem que esperar ficar com fome de novo Eu já tô com cocô no lugar, né? Não, não tá O meu também tá aqui Agora eu tô Tira aqui pra não ter problema Vamos abaixar Cara, a barriga desse daqui é roxa, mano Bem bonita Tem que esperar ficar com fome Cara, esse me lembro na época do update do Das aranha Das aranha Que a gente vinha pra cá Eu não tive boas recordações Das aranhas, morcego Qualquer coisa tá com Ah, pronto Pronto, foi Vai cinco, vai cinco, vai cinco Vai cinco Vai cinco Tá, vamos esperar um pouquinho aqui Não adianta a gente ficar colado Tem um morcegão lá do outro lado Cara Você tá com espingarda? Eu tô com... Será que aqui a gente não vai acordar o besouro se a gente der um tiro? Ah, rapaz Boa pergunta, hein? Pronto, agora foi rapidinho Agora foi rapidinho As próximas agora é rapidinho, Júlio Ó, Pedrão, Pedrão 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 tá entrando pra postar sempre os melhores conteúdos Pedrão, Pedrão, Pedrão Cês vão ver, cês vão ver o vídeo do Pedrão hoje, gente Cês vão ver Opa, já foi Vixe É, pronto Cês vão ver o que ia ser frenético, cara Pronto Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Foi Beleza Foi Júnior Pronto Foi 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 E Bota como passivo Não, tem que mandar ele me seguir, né? Tá Ô, Wolfing Vai lá Dá o primeiro tiro Bora Dá o primeiro tiro Vê se tu consegue matar de primeiro Eu tô com o dardo, cara Ah, tá com o dardo Mas bateu Ih, vai dar a volta Tão batendo na Lídia? Deixa você iluso, rapaz Não, deixa a Lídia, pô Morreu Vai bater em besouro dos outros, pô Ó, tô trazendo o foi Tá Tu pegou o teu artefato? Peguei, peguei Tá, beleza Cara, ele é muito lento, velho Eu vou aproveitar que eu tô aqui Pega o artefato de novo, né? Mais um assim, né? Pega o artefato de novo Bom, vamos fazer o seguinte, gente Nossa, ele não carrega nada de peso Não? 8.2 Sim, e olha que esse aqui leva 120, cara Caraca Vamos levar eles lá pra cima Vamos dar um cortezinho aqui E mostrar eles no sol A coloração final deles É, galera Finalmente, depois de um sacrifício Isso foi pior do que um parto Pra cancar esses bichos de dentro da caverna Foi o que, Junior? Uma meia hora? Mais ou menos Tanto é que o Pedro foi O Pedro veio Eu caí Eu voltei Resetou meu computador E o Pedro tá com a gente aí na cal, né? E aí, Pedro? E aí, galera? Beleza Foi, foi O bicho é demorado pra sair da caverna O bicho é demorado pra andar É louco demais O bicho é muito demorado O bicho é muito demorado Eu vim de dragão, tá? Deixei o... Fui até em casa Deixei o... O nosso pequeno raptor Aí eu trouxe o dragãozinho O Pedro daqui a pouco eu vim com uma águia E vai nos dar uma mão pra levar isso aqui pra casa Porque a pé nem pensar Deixa eu pegar aqui, ó Vamos pegar a lead aqui, ó Vamos dar um Tzinho na Lídia Pra ela me seguir Lídia Venha cá É que agora nós estamos na rua Mas olha a velocidade do bicho Nossa senhora O bicho é muito lerdo, gente É muito lerdo Mas é muito bonito Eu gostei muito Deixa eu dar aqui um... Um... Backspace pra poder vocês verem melhor Os detalhes do bicho Ele é muito... Até merece um print Até vou postar lá hoje, ó Quem nos segue aí no Instagram No Instagram Olha No Twitter Na fanpage Vocês vão ver a parte Esse bicho é muito lento É lento demais É lento demais Mas é show Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Ark E se gostaram Não esqueçam de dar aquele like Aquele favorito Como a gente sempre fala Compartilhem o vídeo com seus amigos Na rede social que você usa Facebook, Twitter, Google Plus Vocês compartilhando Estão levando esse vídeo A outras pessoas Trazendo outras pessoas Aqui Para os nossos canais Então isso é muito legal Obrigado mesmo Pela força que vocês estão dando Pô, tem recadinhos Galera, eu queria agradecer A todos os 150 inscritos Que chegaram no meu canal De ontem pra hoje Cara, vocês são fantásticos Na moral Espero que vocês tenham curtido Todos os episódios Que estão aí Caso vocês ainda não tenham assistido Cara Aproveitem Tem muita coisa bacana No meu canal No canal do Júnior No canal do Pedrão No canal da galera Que tá aí na descrição também Papai Nerd acabou de entrar Papai Nerd já veio ver os bichinhos novos Agora falta a gente achando de Metrodon Nós vamos procurar Mas é assunto pra outro vídeo Pedro, quer dar um tchauzinho aí pro pessoal? Olha Vídeo de atualização É sempre like Com certeza Vídeo de atualização Trazido na mesma hora Que saiu a atualização Os caras estão aí Desde ontem De madrugada toda Eu fui dormir Escolhi agora Os caras estão aí até agora Gravando pra poder trazer esse conteúdo pra vocês Então é like favorito sempre galera Essa merece Essa merece Gente Pra gerar isso então Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Like favorito sempre Tchau tchau